Música Adeus colegas, companheiros de Orchinha Vou deixar a boemia e voltar para o meu mar Pois dentro dele, meu amor, vivi chorando Entre lágrima implorando, me pedindo pra voltar É para sempre que eu dou a despedida Aos que vivem nesta vida tão errantes como eu Pois eu não posso, como pai e como homem Remetar meu sobrenome a um filhinho que nasceu Este violão que causou minha partida Foi banhado de bebida em poênias serenadas E hoje em diante, pendurado no esteio Meu violão será o espelho desta vida tão ingrata Música A lua cheia, entre as nuvens numa fresta Houve a última seresta que estivou em meu livós Daqui por diante, terem novas companhias E nas noites de orgias Meu violão não toca mais Terem noites de orgias E nas noites de orgias Terem noites de orgias Obrigado.